É isso mesmo, João! Estou aqui numa academia em São Paulo, que você vai ver o que vai acontecer hoje. Nós vamos pegar hoje, sabe quem? Kleber Bambam. E olha só o que vai acontecer. Nós estamos hoje aqui com a nossa atriz, vem pra cá, a Vitória, que ela vai ser a nossa repórter hoje. O que nós vamos fazer? Vai ser uma reportagem e vai começar a fazer uma entrevista normalmente com o Kleber Bambam, até que vai acontecer algumas coisas que você vai ver. E aí, olha quem também vai chegar. Vem pra cá o nosso ator, cadê? Caramba, bicho! Olha só que atorzão! Vamos ver o que vai acontecer aqui nesta academia com o Kleber Bambam. João, já estamos aqui na academia, todas as câmeras posicionadas, estou aqui num lugar escondido. E aí eu vou narrando pra Vitória o que ela tem que fazer. Então ela vai abordar já o Bambam pra entrar pra academia e começar a nossa encenação. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que vai ser. Tudo bem, Bambam? Prazer. Vitória, repórter. O pessoal da produção te passou tudo certinho? Passou, olha só. Vai ser bem tranquilo, é mais vira fitness. Vamos lá? Vamos entrar? Ela tá entrando com o Bambam já, hein? Tá tudo certo, câmera? Então vamos lá. Olá, gente! Como que vocês são? Olha só, agora eu tô aqui com o Bambam, hein? Olha, Bambam, tô sabendo que você veio dos Estados Unidos, voltou pro Brasil e tô sabendo que trouxe muita novidade pra cá. Tem, tem bastante novidade, né? Acabei de fazer a luta com o Popó, é recente aí. Tem um livro também que eu vou lançar também. É Como Chocar o Mundo em 36 Segundos. Tô rodando o Brasil todo, fazendo os eventos meus também. Tá bem legal, bem corrido aí. E como que você cuida desse corpo? Porque eu tô sabendo que o corpo tá bom. Porque são anos de academia? Muitos anos de academia, já tem mais de 30 anos que eu treino. Pega no braço dele, fala que o braço dele tá forte. Não, eu tô vendo, assim, eu tô reprando. Nossa, Bambam, mas você tá mais forte do que o normal, gente. Desculpa eu ter falado isso, porque assim, eu me surpreendi, eu te via por foto. Eu tô até, gente, depois vocês podem até cortar, porque eu tô até sem graça de ficar perto de você. Grandão, né, gente? Ele é forte. Nossa, vem um pouquinho mais perto de mim aqui. Nossa, forte. Mas então a sua dieta deve ser boa, né, Bambam? Eu quero uma dieta dessa daí também. É legal, acho que é importante cuidar da saúde, tá sempre treinando, sempre cuidando, sempre fazendo exercício. É, nossa, aí é durinho, né? É durinho, né? Nossa, Itagrã tá valendo na saúde. Faz muito tempo, né? Ai, desculpa, é que eu sou tão só. Desculpa, gente, eu tô até nervosa, porque eu sou sua fã e você tão... Ai, você é bonito, você foi... Eu sou casado também. Ai, desculpa, tem que ter... Fala que ele tá cheiroso, fala que ele tá cheiroso. Ah, é? Não, então tá bom. Então já que eu não posso falar que você tá forte, que você tá musculoso, eu posso falar que você tá cheiroso, porque você tá cheiroso. Tá cheirosinho, tá bonitinho. São caras... A barba tá bonitinha. A barba tá bonitinha. Bem acertinha. Tem que vir de cheirosinho, tá bem. Ô, Bambam, você sabe que eu vou te falar uma coisa pra você? Eu voltei a treinar recentemente, né? E assim, eu queria que você... Eu tô treinando perna, eu queria que você avaliasse. Assim, avalia, ó, tá durinho. Bumbum, eu quero focar no bumbum, assim. Isso, vira, 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 isso. Tá bem, o que você acha? Ah, a parte de cima não precisa, né, ô, Bambam? Essas coisas eu não olho. É isso, tá ficando sem graça, sem ideia. Não, porque eu tô ouvindo você falar da sua trajetória, 30 anos, e nem parece. Parece que tá carinha de 20, Popó. É, parece um Popó. E Popó. Tá me confundindo, certo? É, Popó e Bambam, né, mas tá tudo bem. Mas o importante é saber que tem um longo legado aí, uma história, né? Dá uma olhada de admiração, né, assim, tipo, nossa, que dá. Nossa, pra mim, eu vou ter que te cortar, porque assim, pra mim, de verdade, quem ganhou aquela luta foi você. Isso, isso, isso. Ah, tranquila, pra tá... Ah, quem que é Popó na fila desse pão, Brasil? Não, não, tá de boa. Meu Deus, tô até... O câmera, tô até... Tá tudo certo, mas... É, maravilhoso, vocês bonitos. Obrigado. Isso, agora eu quero saber, essa vida eu sou de influencer, você tá muito blogueirinho. Tá legal, tá legal. Você tá consigo? Eu corto tudo o seu, vamos. Produtora, produtora. Vem cá, eu quero saber, porque você tá em tudo e você faz tudo, mas... E a grana, o cash entra, porque você tem cara de um homem, de um homem, você tem cara de um, né? Como que diz o... Você não é nem o velho da lancha, você é o novinho da lancha. Você é o bombado da lancha. Tá legal, tá tudo acontecendo bacana e tô muito feliz que tudo isso tá acontecendo e já já vem novidades aí do... Bomba, bomba, eu ouvi dizer aí que você vai separar da esposa, é isso? Ó, é polêmica agora essa, tá? Agora vamos sair essa parte aqui. E eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que você tá mal no casamento? Não, eu tô bem, tô bem, tô bem no casamento, tô bem no casamento. Sério? Sou um cara muito amado, minha mulher médica nos Estados Unidos. Continua aqui, ó, continua aqui, tá? Ó, a polêmica aqui, ó, já tá em crise, ainda tá colocando a mão no meu ombro, é vulgar de um... Isso aí. Vamos lá, projetos futuros. O que que você tem em mente pra você... Ó, Vitória, tá engatilhado. Tá engatilhado, eu vou soltar. É o livro agora, eu vou soltar o livro. E... Naldo, você tá na fila do pão aí, hein, pra próxima luta, hein? Eita, que que é isso? É polêmica, polêmica. É exclusivo, é exclusivo, coloca na tela. Mas como assim, Naldo, por que tem essa... tem essa rincha? Naldo falou de mim alguma coisa aí esses dias aí no podcast, andou falando de mim, Naldo. Já já vou lançar o desafio contra você, Naldo, pro ano que vem, 2025 aí. Ah, eu era até fã do Naldo, mas se ele falou mal do meu ídolo aqui, ó, Naldo, acabou. E agora manda assim, então, agora me ensina uns exercícios agora, então, ó, vamos fazer juntos uns exercícios. Ô, câmera, eu não sei se vai encerrar ou não, mas eu queria fazer uma coisa com você aqui, Bambam. Se não fosse tipo... Porque a gente pode fazer um seque, né, câmera? Isso, isso, isso. Vamos fazer um seque? Pronto. Isso, agora dá pro câmera segurar o microfone pra você fazer só os movimentos com ele. Vai colocando o Bambam de costas pra... de costas pra porta, tá? Peraí. Fica aqui, Bambam, atrás de mim, aqui assim, ó. Peraí, peraí. Peraí. Aí, agora, agora agacha aí. Aí, boa. Uma, vamos. Dois, tá certinho. Vamos. Tá certo, não muda, Bambam. Tá, 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 tá. Aperta aqui. Ai, Bambam, tá fazendo de má vontade. Vamos, pô, tá certo. Não comeu hoje, não. Tá certo, pô. Aí, vamos. Tá certo, pô. Pô, Vitória, que palhaçada é essa? O que é isso? Que palhaçada é essa? Que trabalho é esse? Estamos em sete. Isso, isso aí. Isso aí, mano. Calma, eu tô TV fã, mas isso aqui é o Bambam, Bambam, Bambam. Tudo bem? Porque, pô, vamos, c******, você falou que era frango. Como é que o frango desse tá arrumando problema pra cabeça dele? Tá arrumando problema pra cabeça dele? Espera aí, pô. Calma aí, pô. Que trabalho é esse? Calma aí, pô. Não promete não, pô. É de empanagem, tá lá em caixa. Tá lá em caixa. Fala abaixo. Fala abaixo, c******, pô. Tá maluco. Como é que tu... Nada com isso. Ô, Bambam, desculpa, tá? Desculpa. Desculpa nada não. Desculpa nada não. Que ideia é essa? Desculpa nada não. Não é uma sensação muito boa. Desculpa nada não. Ninguém te amou a sensação aqui. Tá achando isso que é réde de show? Tá achando isso que é réde de show? Não é uma mulher casada, não é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tá achando que é réde de show? E aí, sai! Para! Eu vou perder mais emprego! Ixi, o baldeu pegou o peso, cara. Agora ficou! Eu vou perder o meu emprego! Ficou, velho. Para de se meter, porque eu vou perder mais zero! O que você tá falando aí, velho? Aí, já veio o outro também, cara! O que é safado, rapaz? Você se meteram porque você tava lá do final, papai! Pega o tamanho dos outros exércitos! Pega o tamanho dos outros exércitos! Pega o tamanho dos outros exércitos! Pega o tamanho dos exércitos! Desculpa! Papai, desculpa! Tranquilo! Isso, vai pra cima, vai pra cima! Isso, isso! Ei, ei! O que é? Eu vou perder mais emprego! Eu vou perder mais emprego! Eu vou perder mais emprego! Para! Para! Vai separar! Para! Vai separar! Vai separar! Você tem que separar! Para! 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 Pelo amor de Deus! Pegadinha do João Kleber! É pegadinha do João Kleber! João Kleber! Pegar um babá, bicho! Não fique triste! Não fique triste! Pô, bamba! Calma, velho! Aqui é todo mundo ator, bamba! Todo mundo ator! É o tamanho dos caras, velho! É sacanagem, velho! Aí, João Kleber! Você vai ver só, velho! Caramba! Mas você ficou nervoso mesmo? Pô, tá louco! O tamanho dos caras empurrando 200 quilos, bicho! Tá doido, velho! Acabei de lutar com o Popó! Vou lutar com esses caras aí, bicho! Algo aí, João Kleber! Você vai passar o gol aí! Vou te intimar! Vou te pegar aí na TV! Tem ele comigo! Aí, João! Essa foi a pegadinha de hoje aqui, ó! Bambam! Tá o coração do cara! Ó, tá saindo pela boca! Vou te falar pra você, viu? Foi fogo! E aí? Você falou que era com o Naldo a próxima luta? Quem sabe aí, ó! Não, então bora mudou! É João! Aí, João Kleber! Eu vou aí te pegar e preparar as luvas de boxe que eu tô chegando aí!